Gai fluxo de rua, dominou os quatro cantos da favela hein O mais chato não entende Abençoado demais pra tá aqui Minhas peças de gripe são ecossolso, rinoceronte Forte demais, saí da lama, joia lapidada igual diamante No meu dedo um anel de brilhante Um talento raro, absurdo, letra de ouro Sigo colecionando tesouros Minha gatinha do meu lado é o meu melhor remédio Sempre fui criar, não criar, doendo pra ninguém um coração de ferro Eu sei que a vida é louca, o tempo passa e não é batido Tá aí sentado, frustrado, vendo sua vida passar diante dos seus olhos despercebidos Se falou muito e não trampou, por isso não saiu do lugar Desprezo e frustração, foi combustível pra minha nave decolar Lente 24K, pra não te hipnotizar com o olhar O pariaf tem com as bebê, hoje elas querem me ter Me liga de madrugada, tá afim de vir me ver Sei que você quer fuder, cê lembra nas antigas todas as investidas que eu te dava Cê só me ignorava, passava sufoco na sua mão e cê nem aí pra nada Pois é, mundão girou, sabe como é Vem no interesse, nós conhece o seu apetite Marcha nas cavalo, um forte abraço e tchau Os menor não tem limite Eu tô milido que robôzão na pista Sem cap, sem habilita, mas não pega nada Nós é o terror, joga a primeira roda Lá pro alto, põe na neutra e deixa ela surfar na avenida Bico sujo, invejoso, quer ver o meu fim Eu sinto muito pra vocês, não resta nada Pra esse tipo é madeirada Minha coroa tá em casa rezando por mim Em oração, em oração, desabafo com Deus Realize o meu sonho e o sonho dos meus Multiplicando os real, calando o invejoso Tirando os capital, quem não conhece o corre é doido Inalando o cank o dia todo Mas sempre no foco do tesouro Inalando o cank o dia todo Mas sempre no foco do tesouro Eu tiro na quebrada, com os camarada Distante chumbo com dorão, deixa a vizinha bolada Tuxa nada brabo, pupila dilatada, essa é encomendada Fazendo dinheiro, virando as madrugada Aftê com as gado, só com a selecionada Balinha na água, essas bebê tá hidratada Aquário no bolso, hoje não vai dar roncada Mas me lembro bem, quem tava do lado Quando pra fazer o pataco, a obra era o que tem Chaz do meu corpo, né, querendo me gabar Quando menor, me enchei também O joga, isso com certeza que ela vem Patrocina a noite, no final me dou bem Sei que me dou bem Em oração, em oração, desabafo com Deus Que realize o meu sonho e o sonho dos meus Multiplicando o zeal, calando o invejoso Tirando os capital, quem não conhece o Góia é doido